E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão do Xero Games E hoje galera vamos dar sequência a esse maravilhoso jogo O Eyes of Zero Dawn, um grande jogo, um dos melhores do ano Então se você quer saber como é que esse jogão é, como é que vai acabar essa saga Nossa heroína Eloy está desvendando e está se destacando na tribo Tem muitos desafios para ela enfrentar nessa vida De ex-exilada, ex-exilada e agora é quase líder da tribo né galera Então se você quer como eu, empolgadão, gosta desse jogo, quer saber como é que é a continuação Peço por favor galera, pluga o nosso canal, dá o like no vídeo, se inscreva aí por favor galera E compartilha e comentem para a gente ter um feedback de vocês, beleza galerinha? Então vamos aí dar sequência a esse maravilhoso jogo É... On Eyes of Zero Dawn, vamos continuar aí galera, vamos lá Vamos lá hein Você vai desviar de rápido, permite que você volte rapidamente para os povoados, os frugueses Que você já descobriu Bem legal Então vamos lá galerinha, vamos explorar aí a região É a emissária Aquela que era uma exilada Meu bando de caça Meu bando foi Enfrentou os assassinos, não foi? Aqueles que atacaram na provação Você salvou muitas vidas Eu queria ter salvado todo mundo Você Você Até onde você seguiu os assassinos? Aonde você quer chegar? Tá achando que seu bando de caça acabou morrendo? Existem coisas piores do que a morte Então vamos lá, vamos escolher aí O que é que é a morte? Eu Eu não sou como você Eu não posso viver como exilado Eu acho que Meus amigos entraram nas ruínas Não posso entrar lá ou Eu serei exilado Mas também não posso abandoná-los Ah, eu quero que ela vá lá Com certeza O que o seu bando de caça estava fazendo? Depois da provação ficamos Muito furiosos Nós queríamos vingança E aquelas máquinas corrompidas Deixaram rastros para seguirmos Alcançamos eles de noite Lutamos com todo o ódio que nós tínhamos Mas com o caos e a escuridão Eu não conseguia ver nada Eles debandaram E aí eu fiquei sozinho Eu voltei para cá Mas meu bando está Perdido Sumiu Diga o que você quer Fale claramente Encontre meus amigos Queríamos tanto enfrentar as máquinas corrompidas Que não percebemos que tínhamos chegado nas ruínas Você é a emissária Pode entrar na sede do diabo sem julgamento Mas por favor Tenha pena de nós Não conte que estivemos lá Não precisa se preocupar com essa questão Acredite Verei o que posso fazer sobre esses amigos Caraca É uma missãozinha animal Tem mais um aqui Vamos abrir o mapa, galera Área corrompida Nível 5 Nova missão Fogueira Nível 15 Área corrompida Eu quero saber o que é essa área corrompida, galera Curiosidade para iludidos Não valentes O que houve com você, caçadora? Tá tudo bem? Ah, estou grata por este machucado É uma lição para não esquecer Você devia se lembrar também Como assim? Eu ia seguindo um cortador Com tanta atenção na presa Que nem vi por onde ia Fui direto no limiar De um caldeirão Caldeirão? Do que se trata? Ah, você vem do interior do enlace Nunca viu um de fato Um caldeirão é um tipo de porta, acho Não sabemos o que há além dele Dizem que máquinas são feitas lá dentro Outros acham que são covis do mal Onde há espíritos de diabos metálicos Dá no mesmo, acho eu Tanto faz É proibido Onde posso achar esse caldeirão? É o que eu disse, não procure Então descreva o lugar que devo evitar Você é espertinha Mas não tanto para aceitar meu conselho, né? Certo É adulta Não vou deter você Vá direto para norte Após as colinas rubras Fica na encosta da montanha Mas lembre-se Eu te falei para não ir Nossa, várias áreas corrompidas Beleza, vamos falar com mais um ali Ainda dói Mas fiquei mais esperta Ah, é você A exilada que virou emissária Ouvi dizer que você é boa com arco e lança Alguns até dizem que é melhor Acho que ouviu um tom de desafio no que disse Não estou interessada Tenho coisas mais importantes para fazer Ah, entendo A emissária não tem tempo para nós, Nora Inferiores Ocupada demais caçando máquinas e saqueadores Bom, não posso dizer que enfrentei as corrompidas Nem dancei com os demônios Nem dancei com os demônios Mas eu ganhei alguns sóis nos campos de caça em Vale Unido E você? Ou talvez o seu cargo ainda não te levou até lá Você foi para um campo de caça em Vale Unido? Isso fica na Terra Sagrada? Depende para quem pergunta Costumava ser nosso Mas, desde os ataques rubros A fronteira é um pouco Incerta Quase nenhum Nora vai lá Mas as matriarcas não vão exilar ninguém Que foi para aqueles lados Quanto aos campos de caça O guardião é um carja Ele não pode recusar ninguém nas provas Mas não seja muito agressiva Ele tem tanto medo dos Nora Que pode se borrar na sua frente Como ganhou esse sóis? Eu derrubei máquinas com três tipos diferentes de flechas Gelo, choque e fogo Se quiser encarar uma prova É melhor se equipar bem Mas, com certeza, uma emissária está sempre preparada, não é? Você tenta provocar todo mundo com quem fala? Somente emissárias ruivas de grande reputação E com que frequência elas aparecem? Você é a primeira que eu vejo hoje Se o seu cargo te levar para os campos de caça Veja se consegue ganhar um sol ardente Se conseguir Vai saber que me venceu Considere feito Então, beleza, galerinha Então, belezinha, galerinha A gente tem várias missões aí É... Opa, tem mais uma aqui, né? Vamos lá Vamos ver o que esse cara tem a falar Valente A coroa da mãe poderia usar o seu arco Eu? É uma valente, não é? Precisamos de peles Nosso costureiro trabalha sem parar Consertando capas e armaduras Há muitos javalis para caçar ao leste Depois das cachoeiras Mas tem uma máquina por lá agora Quando eu a vi Não caçei mais Me escondi Preparei uma flecha Mas aí eu... Não é vergonha viver para lutar outro dia Não, é que... Eu tinha perdido meu anel Ele me dava sorte na natureza Tinha sido da minha avó Tirado da boca de uma máquina Há muito tempo Confia tanto assim em um anel? Depois do que aconteceu Preciso de sorte Tanto quanto a tribo Precisa daquelas peles Verei o que acho Se puder ajudar Terá minha gratidão Vou estar no acampamento Quando você voltar aqui Beleza, galerinha Nós temos três missões aí Vamos abrir o mapa? Ixi, malinha Pera aí Aqui Vamos abrir o mapa Vamos começar? Área corrompida O que seria isso? Tá Caldeirão Sigma Sorte na caçada Sorte na caçada Beleza Isso aqui é para caçar Campos de caçada Campos de caçada No Vale do Rio Unido Primeiro, galera Vamos ver o que é isso aqui Tá? Área corrompida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar sequência, galera Vamos salvar o jogo Claro, né? Porque Não dá Não dá Não dá Não dá Isso aqui Isso aqui está Dá o da área Corrompida, né? Essas máquinas Dá para ver a corrupção Saindo delas Como se fosse fumaça Hora de eliminá-las O que é isso? Nossa, vai lá Beleza, galerinha Então é isso que a área é corrompida Esse veneno É como se corroesse o metal Deve ser isso que enlouquece As máquinas Talvez um dia descubra uma forma de usá-la Nossa Beleza Já conseguimos uma aí, né Então área corrompida é isso, galera Vamos aqui, vamos pegar Essas três áreas Corrompidas e vamos detonar Depois a gente vai fazer as missões lá Vamos lá, vamos lá Vamos para a segunda área Corrompida Corrompida Nossa, que louco galera Não, 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 não Não, não, não Nossa, que aconteceu gente, eu morri Caraca Vamos agilizar então galera, pra não perder tempo Ó Que bizarro galera Calma, calma Calma Não sei se eu vou conseguir por aqui Vamos lá galera Vamos salvar ali ó, vou estudar Salvei, beleza Aí vem nós, vigias corrompidos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vigias corrompidos Ó Vigias corrompidos Vamos lá 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 Nossa galera Conseguimos Beleza Galera, conseguimos hein Vamos salvar Antes que dê mais dica Beleza Salvamos aí ó Beleza Beleza 20 20 20 Eu não sei se eu vou conseguir 20 Mas é o único galera Que a gente tem ainda aberto Acho que vale a pena tentar É igual Vamos conseguir Vamos coletar o máximo possível de itens né Vamos lá e vamos lá fazer açaí Vamos lá fazer açaí Vamos coletar aqui né Bom, então a gente tá coletando aí, ó Opa Itens de flecha Beleza Tem mais um aqui que a gente esqueceu de... Opa, mais um aqui, ó Nosso cavalo aqui, ó Agora vamos lá então no outro aqui, ó, galera Vamos tentar isso aí, não interessa, vamos lá Vamos lá Normalmente vai ser um pouquinho mais difícil, galera Mas a gente consegue, opa Ah, com certeza eles são muito mais difíceis Nossa, olha o tamanho dos bichos São só dois Puxa vermelha Opa Eu já morri Caraca, galera, é muito difícil Que isso Caraca, eu já morri, galera Tá de su... Tá de su... Não, para Sério, eu já morri Caraca Nossa, o bicho é muito difícil Meu Deus Ah, eu tentava ver se eu consigo tirar Não dá, não dá pra tirar junto com o cavalo, né Vou tentar mais uma vez, galera Nossa Fala com a tess Deixa eu só ver uma coisa aqui galera Nossa Não dá galera, não dá, não dá É muito difícil É muito difícil galera, eu vou deixar para o próximo vídeo Não vai dar para a gente fazer isso agora Galera, é impossível Os caras, as máquinas são muito fortes Não tem como galera Vou dar sequência E no próximo vídeo, quando a gente evoluir A gente tenta isso daí galera Tá Então vamos lá Vamos em direção forte onde a gente tinha que ter ido Direção forte aqui Vamos lá Nossa, é muito Foi fácil Esse foi fácil hein galera Sons de luta O forte dos caras já foi atacado Sai daqui garota Essas máquinas são perigosas E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saia daqui, garota. Estas máquinas são perigosas. Um corruptor. Estas máquinas são perigosas. 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 Eu vou fazer uma pausa, galerinha Senão o vídeo vai ficar muito longo, já tá longo Quase uma hora de vídeo, né? Quero agradecer muito pelas visualizações Pelos comentários, tá? Pedir encaricidamente que vocês compartilhem Meu vídeo na rede social, no Facebook e tal No YouTube, claro E por favor, continue aí pro lugar do nosso canal Que a gente em breve vai voltar com esse grande detonado maravilhoso O Ison Zero Dawn, galera Um jogão muito bom mesmo A gente vai dar sequência aí, beleza, galerinha? Muito obrigado a todos Fiquem com Deus e até a próxima Tchau!